um negócio interessante para a gente explicar para o pessoal, porque está tendo um papo muito relevante sobre stablecoin, que é justamente qual o lastro das stablecoins e o quão seguro que ele é. Então, você tem alguns tipos de stablecoin. O mais comum deles é stablecoin de dólar, então tenta parear o dólar, e você tem um emissor centralizado. Então, o cara emite aquela stablecoin e coloca dólares na sua carteira para lastrear aquele ativo. Então, em tese, se eu tenho uma stablecoin de dólar, eu vou para aquele emissor e falo, pô, me dá um dólar. E aí ele teria que te dar um dólar em contrapartida, e aí você teria paridade de preço, porque você tem algum ativo por trás daquela stablecoin. Só que existe a discussão, principalmente com relação a Tether, que é o SDT, se ele tem esse lastro. E já tem essa discussão há muito tempo. E se ele não tiver esse lastro, potencialmente você tem uma perda no mercado cripto de um valor relevante que não estava lastreado, mas que justificou muito da variação de preço. Então, você teve muito da alta do mercado cripto explicado em momentos que a oferta de Tether aumentou bastante, teoricamente lastreado, e esse Tether foi utilizado para comprar muito Bitcoin, muito Ethereum. Então, as pessoas aceitaram pegar um Tether que eventualmente não seria lastreado em troca dos seus ativos. Isso pode ter inflado o mercado. E agora, se você não tiver lastro para esse ativo, você vai desinflar o mercado mais ainda. Então, você já teve um efeito de desalavancagem, você já está tendo um efeito severo desde a época da Tether, você teria mais um efeito desses que seria de desalavancagem do mercado que poderia jogar o mercado mais para baixo. Então, eu acho que esse é um fator extremamente relevante e é por isso que eu estou evitando ficar em stablecoin.